E agora, com vocês, o nosso Catwalk Brasil! Vamos fazer barulho! Com vocês, C&A! 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 E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! E agora, uma salva de palmas para o Desfile de Preto! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?